Deus abençoe, com vocês, Raelson Martins. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Ao único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus! Consagramos todo o nosso ser.